Hoje é dia de ir para a escola de vampiros aqui no Minecraft, onde a gente vai aprender a ser um vampiro de verdade. Eu sou o Goten e eu sou literalmente o filho do Conde Drácula, o Rei Vampiro. Então clica nesse joinha aí para a gente bater mil joinhas no vídeo e também se inscreve no canal, porque é hora dos vampiros. Uou, meus queridos amigos, hoje é o meu primeiro dia de aula aqui na escola de vampiros no Minecraft. Caraca, olha só, eu estou voando aqui para ver se eu encontro o lugar onde é a escola de vampiros. E mano, hoje eu vou aprender tudo sobre ser um vampiro aqui no Minecraft, isso vai ser sensacional. Deixa eu até me transformar normalmente aqui. Beleza, agora sim eu sou o Goten, o vampiro. Eu sou um vampiro, bom, aprendiz ainda. Eu não sei muita coisa e quero aprender o máximo que eu conseguir. Mas bom, hoje na escola a gente começa a ter as primeiras aulas aqui. Uhul, da escola. Então já vai clicando nesse botão de joinha para você não ser mordido por um vampiro. Clica no joinha aí para ajudar a gente a bater mil joinhas nesse vídeo. Também não esquece de se inscrever no canal para a gente bater dois milhões de inscritos. É. Pera aí, olha só, são dois alunos. E aí cara, pega aí, você é o reis. É, sou eu. Eu te conheço, está fazendo o que aí, hein? O que eu estou fazendo? Estou pensando na vida. Ah não, cara, está pensando na vida, mas a gente é imortal. Por que a gente precisa pensar na vida? Ah, porque como a gente é imortal, tem que pensar em muita coisa para fazer. É, isso é verdade. E a garota vampira, pimpolha. E aí, eu estou vendo o rei pensar na vida. Tá bom, eu já vi você várias vezes aqui, mas aqui então é a escola de vampiros. É sim, olha que grande. Eu não sei não, pessoal, mas eu acho que eu sou o único vampiro que consegue fazer isso. Ah, você já sabe virar morcego? É lógico que eu sei, cara. Eu sou avançado. Olha aqui, isso aí, voar, ó. Uhul! Logo eu aprendo. Eu vou aprender também. Aprender o que vocês vão aprender, hein? Virar morcego. Isso vai demorar muito, tem que ser muito habilidoso, sabe? Olha aqui, meu espalho de madeira. Você está achando? Estou me achando não. Tá bom, vamos entrar na escola logo antes que a gente... Quem é esse cara? Vai. Cara feio. Ele usa batom, ele usa batom, olha a cara dele. Que belo batom, hein, professor? Professor, a gente está o quê? Está atrasado. Atrasado por quê? Porque sim, está atrasado. Não, 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 não. Eu marquei para chegar aqui seis da manhã. Então eu cheguei seis da manhã. É, a aula começa seis da manhã. Dá, é, então, é... Eu não sei, professor, continua a aula aí, hein? Tá, então hoje eu vou escolher três alunos para aprender habilidades de vampiro. Ah, eu, me escolhe! Tá, você, aquele cara com a roupa estranha e a menina amarela. Ah, legal. Tá, olha, se a gente quer aprender habilidades de vampiros, o mínimo que a gente tem que aprender é... Bom, credo, sangue! É, eu odeio sangue. Eu estou aqui no segundo andar, olha. Ah, tá, bem, só bem aqui. Eu odeio sangue, eu não gosto de matar pessoas, isso é errado. Mas você não precisa matar pessoas. E nem tomar sangue de pessoas e de animais, eu não gosto. Eu não vou roubar sangue de ninguém, seu toca-feio. Não é, para com isso. Eu prefiro tomar suco de morango, eu tenho o mesmo poder de um sangue. É, pode funcionar também, mas você fica um pouquinho mais fraco, só um pouquinho só. Ah, é? Eu sou mais fraco, mas eu consigo virar um morcego, coisa que ninguém consegue. Verdade, vocês vão ter que aprender. Cadê o outro estranho? Eita, ele tá com medo, ele tá aqui embaixo. Ah, o que que é? É, chegou. E aí? Ah, tá bom. Mas passa aí, qual vai ser a nossa primeira missão aqui na escola de vampiros, hein? Tá, vamos aqui fora, porque hoje... Aqui, ó, um quadro do professor. Andando de monociclo, olha lá. Ninguém disse nada não, viu professor? Isso aí foi há milhões de anos atrás. É sério que você andava de monociclo há milhões de anos atrás? É. Tá bom, vou vestir uma armadura. Peraí, vampiro não usa armadura? Ué. Não, a gente tem pele resistente. Ah, tá bom. Vem cá. Tem alguns caçadores de vampiro aqui, e a primeira missão de vocês é usar as habilidades de vampiro pra derrotar eles. E como que a gente vai derrotar um caçador de vampiro, se ele tem alho dentro da espada dele? E alho? Alho destrói vampiro. É. E peraí, que tipo de professor é esse que arruma vampiro e traz pra escola de vampiro? Quer dizer, arruma caçador de vampiro pra uma escola de vampiro? Ele é louco. Não questione meus métodos. Vamos lá. Tá bom, então. Vamos lá, né? Fazer o quê? Beleza. Ai, ai, tá bom. Ai, que medo, cara. Pode dar errado isso aqui. Não vai dar errado. Tá bom, cadê os caçadores? Ali os feiosos. Ai, meu Deus. Vocês vão apanhar pra gente. Tá bom. A gente vai ter que atacar em grupo, hein, galera. Vamos lá. Três, dois, um. Beleza. Vem cá. Seus feiosos. A gente não vai perder. Eita peste. Vem cá. Ainda bem que eu tenho uma espada gigante. Ai, caraca. Caraca, eles são muito fortes. Vamos lá. Vocês conseguem. Beleza, vamos lá. Por que todos estão focando em mim? Ai, tem uns caras me seguindo. Sabe por que eu sou o filho do Conde Drácula? Vem cá. Eu sei que o Conde Drácula é meu pai, mas vocês não podem odiar eles tanto assim. Nós odiamos ele. Ah, tá bom. Calma, 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 calma. Vem cá, seu feioso. Ai, ai. Eu vou dar conta. Eu sou filho do Conde Drácula. Eu não tenho medo de ninguém. Ah, 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 ah. Ah. E pega fogo aí. Deixa eu soltar o corpo deles aqui, ó. Hihi. Eu não vou expor o sangue de vocês, não, tá? Se vocês estão pensando. Então, tchau. Yeah. Professor linguiça. Cheguei. Aí. Ajuda os seus amigos. Você não vai acreditar. Eu venci cinco vampiros sozinho. Vampiro? É, quer dizer, caçador de vampiros. É, pronto. Parabéns. Cara, eu consegui virar vampiro com a minha idade. E eu consegui vencer um monte de caçador sozinho. Cara, eu sou muito forte. Isso mesmo. Mas nem eu. Não sei se gabando não, viu? Eu nem sabia que eu era forte até agora. Como é que eu não vou me gabar? É, vocês vão ter que aprender muita coisa ainda pra se tornar o rei vampiro. É, meu pai é o rei vampiro. Sabia disso, né? Eu quero ser rainha vampiro. É. Então tá, peraí. Então quer dizer que ela pode ser uma rainha vampira e eu não posso me gabar, que eu venci a batalha. Ué. Ah, pode um pouquinho, vai. É, eu venci a batalha. Entendi, entendi. E aí, Feioso? Feioso é você. Olha só, eu acho que você é um cara muito da hora que usa uma bandana copiada da minha. Mas, de resto, a gente venceu tudo muito junto. Boa? Boa, cara. E eu acho que a gente somos os melhores alunos da escola. Será que eles conseguem fazer isso aqui agora? Ah, eu não sei não. Melhor vocês tentarem, porque eu acho que agora você ia estar no nível de virar vampiros morcegos. É, conta aí. Vai, tem. E logo, logo vocês vão conseguir fazer isso daqui, ó. Uma asa grande? Uou. Caraca, ele conseguiu. Boa. Consegui. Boa, o rei já consegui. Então, é... O morcego dela deu errado aqui, hein. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Ela ficou de ponta cabeça. Tá, eu acho que eu vou embora. A aula de hoje foi muito divertida. Falou, vou contar pro meu pai que isso foi legal. Ah, e aí é a hora de voltar pro castelo do Conde Drácula. O meu pai. Mas, se tem parado pra pensar, a aula foi super divertida mesmo, cara. Nossa, eu me diverti muito, me transformando em morcego e vencendo caçadores. Caraca. Mas, e aí? Em cima do morcego tá aparecendo a lista de membros que ajuda muito o canal. Ajudando a gente com uma quantia bem pequena de dinheiro. Muito obrigado a todos que ajudam a gente com membros, porque vocês não tem noção o quanto isso ajuda. Muito obrigado a todos. Deixa o joinha no vídeo se você não puder virar membro. Se inscreve no canal, que também já ajuda muito. A gente já bateu 2 milhões de inscritos. É nóis. E eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho